Oi meninas, rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, gente, feriadão, são aproximadamente 4h40 da tarde. Eu e Janderly trabalhamos na parte da manhã. Chegamos por volta de 14h30, né? Resolvemos ir logo no supermercado fazer compras, que como eu falei pra vocês aqui em casa, tá sem nada. Lá do supermercado, resolvemos ir no Aquitanda comprar umas frutas. As frutas a gente já trouxe na frente, e as compras daqui a pouco o moço vai trazer, tá? Então assim, eu já vou agilizar, higienizando todas as frutas pra organizar na geladeira. Quando o rapaz trouxe as compras, eu já higienizo e mostro pra vocês também. Tô precisando limpar o fogão, a pia, a lavanderia tá desorganizada. Tenho que organizar os produtos de limpeza que eu comprei também. Então eu te convido a ficar aqui até o final, gente, sem pular, porque no decorrer eu costumo dar bastante dicas. Combinado assim? Bora lá então! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Trouxe esse daqui porque estava na promoção um litro por R$12,99, sendo que meio litro estava a R$11,00. Eu realmente não entendi, gente. Não entendi mesmo. E o cheirinho dele, gente, é muito agradável. Embora não perdure muito tempo nas roupas como aquele que eu costumo usar aqui, né? Trouxe essa máscara da Ox, reparação completa. Porque é que eu tenho aqui a de nutrição. Essa daqui também, gente, deixa o cabelo bem lisinho, tá? Trouxe papel higiênico. Mais uma vez eu encontrei uma promoção bem bacana do Giovanna Baby. Esse azul aqui, na minha opinião, é o mais cheiroso. Gente, esse desodorante em spray é legal porque ele não causa alergia. Inclusive, tem uma amiga minha, a Elisângela, que usa na filha dela, tá? E ele é muito cheirosinho, gente. Vocês não têm noção? Eu costumo pagar nele R$10,00 cada um. Sendo que os dois me custou R$14,00 dessa vez. E tinha bastante no estoque. Comprei detergente, né? O neutro e o de coco, que é o que eu costumo usar bastante aqui em casa. Prestou barba, creme dental. Trouxe dois esmaltes da Impala. Esse aqui de cor linda, gente. Fala a verdade. Trouxe também, olha, uma base. Trouxe a acetona, né? A moça que faz a minha unha, ela não tá podendo fazer no momento, gente. Não tem pra onde correr. Eu mesma tenho que pintar, né? Trouxe mais uma vez esse uau cloroativo, né? Quatro e um. Tira lima, branqueia, desinfeta. Gente, eu gosto muito, muito dele. Eu me prendi bastante nesse produto, porque ele realmente limpa. Embora o cheiro seja muito forte, gente, eu costumo colocar mais ele nos rejuntes. E eu faço da seguinte forma. Eu deixo lá o rejunte de molho e saio do banheiro. Claro, né? Que eu não vou estar sentindo o cheiro de cloro, que faz muito mal pra nossa saúde. Comprei absorvente. Comprei mais uma vez esponjinhas pra deixar no estoque. Que aqui em casa eu costumo trocar a cada 15 dias. No mínimo, tá, gente? É o ideal. Porque essas esponjas são porta aberta pra bactéria. Vocês não tem noção, viu? Comprei mais uma vez o meu queridinho pinho urca antibactéria. Aqui diz que mata 99,9% de germes e bactérias. Mas o que me faz não largar dele, gente, é o cheiro aconchegante que esse produto tem. Ele é de lavanda, mas eu confesso pra vocês que eu não sinto cheiro de lavanda nele, não. É um cheirinho adocicado tão gostoso, tão aconchegante, gente. Gente, eu realmente não largo desse produto. E deixa eu mostrar agora bem rapidinho pra vocês, gente, essas comprinhas de alimentação que eu comprei, tá? Foram só comprinhas de reposição, só pra lembrar. Olha só, comprei quatro pacotes de bolacha. Sendo que um é creme craque, que Janderly gosta. Comprei dois desse aqui, manteiga da terra, que é um dos meus preferidos. Esse daqui, gente, conquistou meu coração, porque ele é realmente uma gostosura, tá? E comprei um pacotinho doce, olha, Fortaleza, que tá lá embaixo. Comprei esse iogurte aqui, olha, de morango, da Intambé. Comprei esse pacotinho de biscoito salgado. Comprei flocão, comprei pão, comprei massa pra tapioca. Esses dois iogurte aqui, gente, da Danone. Comprei também colorífico, né, coloral, não sei como é que vocês chamam aí. Molho de tomate, olha, bis. Comprei creme de leite, comprei duas caixas de café, quatro caixas de leite de aguaribe. Comprei quatro caixinhas de todinho. Duas bandejinhas de queijo, queijo coalho. Comprei também duas bandejas de presunto. Comprei carne pra fazer estrogonofe. Batata. Comprei dois açucar demerara. Comprei dois arroz parbolizado em moções. Olha, um leite também. Comprei batata palha. Comprei massa pra fazer mingau. Essa aqui é de maçã, banana e mamão. Outra massa pra fazer mingau, essa daqui é de milho. Comprei chocolate da Lacta, que é um dos meus favoritos. Comprei sardinha. Comprei verdura. Comprei também, gente, uva, que é uma das minhas frutas favoritas. Comprei. Comprei. Então, meninas, geladeira bem organizadinha, porém o mais importante é que ela tá bem limpinha, tá, gente? Essas duas caixinhas aqui, pra quem me acompanha sabe que eu comprei lá nas Casas Freitas, tá? Elas funcionam, gente, como uma gavetinha, tá vendo? Você puxa, olha, e é bem prática, eu gostei bastante. E o mais importante, gente, elas são transparentes e acabam dando uma leveza, né? Olha, aqui eu já deixei o presunto e o queijo, aí a caixa de chocolate tá devidamente higienizada, deixei aqui também pra eles ficarem bem durinhos. Coloquei a uva nesse potinho, aqui eu já deixei a mexerica, olha só, aqui tem queijo, aquele queijo que eu falei pra vocês que tava com cheirinho estranho, gente, depois eu vou olhar se ele realmente ainda presta, tá? Aí aqui eu deixei a manga, o mamão e o abacate, eu deixei na geladeira, gente, porque eles estão bem madurinhos, principalmente o abacate, tá? Aí aqui eu deixei os ovos, sendo que os ovos é legal deixar na parte de cima, eu vou ver o que é que eu faço, gente, porque essa geladeira é muito pequena, muito pequena mesmo. Mas enfim, tá aí, esse é o resultado, tá? Da limpeza e da organização da minha geladeira. E assim ficaram as compras dentro do armário, tudo organizadinho e como eu falei pra vocês o mais importante, tá tudo higienizado. Eu terminei de fazer a higienização de todas as compras, inclusive das verduras, gente, já dei uma limpeza muito bacana na minha pia, já aproveitei também pra fazer a limpeza do meu fogão, que gordura, gordura mesmo não tinha, mas ele tava muito, muito empoeirado, tá? E toda vez que eu vou limpar esse fogão, gente, eu tenho que retirar essas borrachas, porque eu noto que se eu não fizer isso, ele fica um pouco manchado. E sabe, hoje eu resolvi usar, gente, como eu tava usando ele na pia, esse saponácio aqui, olha, tá vendo? Eu disse assim, vou experimentar ele no fogão de vidro pra ver como é que fica. E pelo que eu tô vendo, gente, é muito, muito eficiente também, tá? Pra limpeza de fogão, de fogão de vidro. E como tá ventando muito aqui no Ceará, a gente fazendo um sal daqueles, não tem necessidade de vir com outro pano pra secar, porque ele já seca por si só. E agora, gente, eu vou fazer uma coisa que eu confesso pra vocês que eu acho muito chata, tá? Que é a limpeza dessas grelhas, porque assim, eu ainda não fiz uma faxina nela usando aquele produto que a gente usa pra limpar forno, tá? Que é pra fazer uma limpeza mesmo, pra retirar tudo que tá encrostado. Porque como ela é ferro fundido, gente, a sujeira impregna realmente, tá? Então, é uma das coisas que eu não gosto nesse fogão, é um ponto negativo, são essas grelhas, tá? Mas o resto, olha, de boa. Mas isso não é particularidade da marca Miller, não, tá, gente? A maioria dos fogões estão vindo com essas grelhas de ferro fundido. Usei também, ó, palha de aço seca nas tampinhas, é o que é pra ser feito, tá, gente? Dificilmente eu lavo essas tampinhas, só quando elas estão muito engorduradas, tá? A maioria das vezes eu uso palha de aço seca e dá super certo. Uma seguidora foi lá no Instagram e comentou que não deu certo, ela disse que não conseguiu retirar a mancha dessas grades com o bombril seco. Mas, gente, dá super certo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá manchado, ó. E eu vou passar a palha de aço pra vocês verem como sai tudo. Olha isso, gente. Tá vendo? Deixa que fica mais claro. É um pouco trabalhoso, mas... Vamos lá. Se inscreva. E olha só, gente, como estão todas bem limpinhas, tá? Agora, o trabalho que dá só é esse, de limpar essas grelhas. Mas, como vocês podem ver, quebra um galho grande e você passa a palha de aço seca. Olha, gente, compramos a tinta pra pintar o piso da varandinha. Essa cor é o cinza, tá? Muitos de vocês comentaram se ele não compra a grama, não, porque você vai se arrepender, tá? Então, assim, eu resolvi realmente pintar o piso. Eu não sei se vai dar pra gente pintar nesse vídeo, gente. Se não der pra gente fazer nesse vídeo, a gente já faz no próximo, ok? Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 É só clicar em inscrever-se, tá? Aproveita também, ativa o sininho de notificação, porque é ele que te avisa quando eu posto um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!